Música Salve galera do Museu da Pelada A gente está aqui com o Pablo Forlan Que vai ser o nosso entrevistado Vai falar muito sobre futebol Sobre os tempos que ele foi jogador de futebol Com as grandes esferas aí E um pouco de uma aula de futebol E com esse grande lateral direito Que foi sem dúvida um sinônimo da raça Então aqui do hotel Contag Em frente a Rambla A gente vai trocar uma ideia sobre futebol Com o grande Pablo Forlan Obrigado Pablo Bom, prazer É meu E sem dúvida Falar de futebol É a paixão da gente É a paixão que você teve Tanto no Uruguai Como sempre falam Minha segunda terra que é o Brasil E sem dúvida São Pablo Porque entre jogador E diretor técnico Morei 11 anos É uma vida Assim que bom Um prazer Poder falar para todos Para todos Os televidentes De este canal Obrigado Pablo Vamos lá para a resina então Obrigado Bom, primeiro Um abraço A toda A gente de São Pablo É um pouco E bom E veio E fiquei No primeiro treinamento Já Esse grande jogador Que teve a seleção uruguaia Campeão dos anos 50 A Chafino Era o supervisor De los juveniles E o primeiro dia Que ele me viu jogar Quando eu saí do vestuário Me falou Bem Por lá Tenho que falar com você E me falou Você já está contratado Eu jogava de volante Volante direito Cabeça diária E bom Aí sim começou minha carreira Em Peñarol Em anos 63 Já O Peñarol já havia sido Campeão de América Campeão do mundo Já E me encontro Com aqueles jogadores Com Sacia Com Calve Maidana Rocha Abadí Que havia jogado Em Itália E eu Para mim era um sono Estar jogando aí E a ver Eu estive jogando Em os juniores Estive jogando Um ano E um ano e meio E subi E eu era um jogador De atacar muito De ir à frente Constantemente Constantemente E E começou essa Doble função Que hoje Geralmente Se faz No? Lo que faz Alves É o que faz Alves No Barcelona No Paris Agora Está jogando No São Paulo E o que faz Marcelo Eu era um ano de ataque Que que é de defensa Eu que é de defensa Eu que é contra a time Contra o Santos Contra o Santos Dorval Mengalio Coutinho Pelé e Pepe Esos cinco jogadores Fueron espectaculares Sinto Na mitad Do campo Un jogador Que Para que tengan A ver E um jogador E um jogador do Barcelona de estatura valla mas que com as bolas sabia tudo um jogador aguerrido jogador que mandava na mitad do campo ele gritava Pelé era o único que ele gritava porque era maior e era o capitão jogava Chilmar jogava Calvé jogadores que eram todos de seleção brasileira o mesmo Cruzeiro daquela época, de Tostado de Diceo Lopes de Natal Piazza Palmera Boca River havia times que você não sabia quem podia ser o campeão da Libertadores América jogar contra um time que tinha Pelé não era fácil e mais ainda os companheiros que ele tinha Pelé foi um jogador fora fora como o ditado que está no Brasil depois de Pelé são todos japoneses qualquer jogador jogador de futebol joga em qualquer época ou seja, Pelé te está falando do melhor do melhor porque eu sempre falo uma coisa também e estou lutando e eu estou lutando só Pelé se jogava de zaguero não sei o que era se jogava de volante tampouco foi o melhor do melhor o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo Messi leva seis balões de oro certo? mas eu acho que FIFA está mal tendria que dar um balão de oro por linha porque a mim gostaria que Messi joguera no Barcelona de goleiro a ver como saliam os partidos com a estatura que ele tem eu acho que sem dúvida com meu filho no Mundial 2010 a FIFA tinha que haverle dado o botão também deu o balão de oro por ser o melhor mas não deu o botão de oro por ser o goleador e o merecia porque fez mais um gol que Müller os dois fizeram cinco goles Diego também foi goleador mas a Müller le dieron o trofeo ao goleador porque deu uma assistência má um passe mal agora eu pergunto vale mais um gol ou uma assistência porque na definição com gana Diego foi o primeiro que tira ao penal e o faz me explico faz o penal como o loco Abreu tirou o quinto e a pincheu como decimos nós de cucharita e fez o gol o partido termina aí porque se não eu falo o seguinte os campeonatos do mundo no 94 porque este vídeo este programa vai para o Brasil para o Brasil tem que devolver a tasa então porque ganhou por penales eu voltou a Peñarol de São Paulo voltou depois para o Cruzeiro por um pedido de SES Moreira porque eu não queria jogar em outro time que não fosse São Paulo e o presidente de SES Moreira me falou Paulo vai ao Cruzeiro Cruzeiro te precisa para jogar a tasa mundial de clubes e tem que ir e aí fui quando eu voltou por terceira vez a Uruguai estive um ano quero fazer contrato do Cruzeiro por dois anos mais eu não quero voltou para o motivo Peñarol me falou um dirigente você vai jogar em Peñarol tem que esperar que passe uns dias que passe uns dias pero você vai jogar no meio chegou o último dia de período de passe e Luiz Cubilla que foi companheiro meu em seleção esse grande jogador punta direita me falou mira que te vai passar o mesmo que a mim a mim me prometieron me prometieron me prometieron e nunca pude voltar a mi time que era Peñarol e a você está esperando o presidente Restucia com o contrato na sede hace 15 dias te está esperando e hoje é o último dia para pedir passe que vai fazer fala a ele a que hora tenho que ir assinar mas foi tudo por uma coisa que me doleu e coisa porque eu sou Peñarol por todo lado incrívelmente bom é uma grande honra falar com o senhor o senhor que marca a página de um grande momento do futebol uruguaio com as duas equipes do Uruguai ganhando tudo na América do Sul e pelo por perto do Brasil acredito que tenha sido muito bom bem a pergunta que eu quero fazer para o senhor é com relação a dois alguns personagens do futebol brasileiro grandes foram os embates que você teve você enfrentou muito adversário bom mas eu queria que você falasse especificamente de um que é o Ney ponto esquerdo do Palmeiras como é que era enfrentar o Ney nos clássicos São Paulo e Palmeiras vamos lá seu fulano era difícil jogar contra o Ney forte abraço prazer tê-lo fica bem bom Marcelo viu jogar contra Ney era muito difícil mas muito difícil porque era um jogador que sem dúvida venia com bola dominada e tinha um drible muito muito bom tanto por fora como por dentro pero era dificilíssimo marcar muitas vezes fiquei sentado e bom eu tinha que tratar de jogar meu futebol dentro do que o Juiz permitia sem dúvida e bom por momentos o pude dominar como também foi muito difícil marcar a Edu Edu de Santos naquela época também jogava a Jonsinho de Cruzeiro a César Cajú Pablo César Cajú de Flamengo Piau em aquela época havia puntero hoje não tem puntero está difícil encontrar esses punteros daquela época eu acho que o futebol o técnico preparador físico médico masajista não passa de um 25% para mim o 75% são jogadores se você tem bom jogador tem grandes probabilidades de ser campeão se você tem medianos jogadores vai andar peleando na mitad da tabla e se você não tem bons jogadores de regular para baixo e vai pelear de ser é assim para mim de simples Dom Pablo querido você sabe que você foi responsável por eu começar a ter simpatia pelo São Paulo Futebol Clube como corintiano eu sofri muito na mão de parte da minha família da parte Aidar da minha família e eu tinha uma bronca terrível do São Paulo aí em 71 fui ao Morumbi ver um jogo o primeiro jogo do triangular decisivo do campeonato brasileiro São Paulo e Botafogo o Botafogo fez 1 a 0 e você comandou o São Paulo por uma reação fabulosa se não me engano 3 a 1 para o São Paulo e eu disse para os meus tios Aidar este cometeu apenas um erro deveria jogar no Corinthians porque tem sangue de corintiano a partir daí eu venci meus preconceitos contra o São Paulo e passei a torcer por você recebo meu fortíssimo abraço aqui de São Paulo e saiba que eu tenho por você o maior carinho o maior afeto forte abraço Furlan forte abraço querido Juca bom aqui estava falando com nosso Pablo com Pablo nosotros falamos Juca tocayo somos tocayo um dia você me falou isso não sei qual em que televisão estava trabalhando você e me falou isso e sem dúvida um um quedou muito contento por as palavras tuas e sim foi um um show espetacular esse aí que dimos volta sem dúvida e até o dia de hoje eu lembro e bom e recuerdo o periodista que eu sei periodista de raza assim que só me só fica mandarte um grande abraço para ti e tua família um dia Gerson falou já hace muitos anos fui a ver um jogo de Uruguai e nos encontramos ele trabalhando para Globo e aí não sei quem falou em Rio de Janeiro falou em uma mesa que havia redonda falou sim mas você batia muito e isso e o outro não e Gerson falou disse o que fazia Pablo primeiro marcava seu lugar marcava seu lugar seu área de trabalho e depois jogava você vai ter uma novedade ou uma notícia que ninguém tem e já me fez bastante alguns postagens para Argentina estou sentindo o que não senti comigo estou sentindo nostalgia de não poder seguir vendo a Diego jogar por tudo que ele foi como jogador como profissional sem dúvida foi um profissional exemplar outro dia passaram uns filmes dele que ele fez muito bom espetacular e o que eu senti incrívelmente comigo estou sentindo com Diego fazia 10 anos que não ganava o Manchester United em Anfield no estadio de Liverpool você sabe que entre Manchester e Liverpool há 40 quilômetros é uma guerra são dois times mais importantes que o clásico e Diego Ferguson o sorprende saindo do titular e faz os dois gols ganam dois a um e quando terminou o jogo um dos Neville que eram dois irmãos os Neville falam você não sabe o que fizeste hoje os anos te vão dar o que é feito hoje hoje ganhamos batimos o record que fazia 10 anos que não podíamos ganhar aqui e sem dúvida quedaste na história com isso então a toda a família e os amigos nos fez viver coisas sem dúvida que que um vai vai extrañar vai ter saudades muitas saudades como o do Mundial 2010 que que tivemos perto de ser finalistas bom um prazer sem dúvida e não posso deixar de mandar sem dúvida um grande abraço a minha querida time de São Paulo Futebol Clube a sua torcida maravilhosa assim que bom espero que o ano que vem possa ter possa andar melhor porque é um time que sem dúvida sempre tem que estar peleando em cima abraço grande Tchau Tchau